Sr. Primeiro-Ministro, há 60% dos jovens em Portugal que não ganham 1.000€ e o Sr. Primeiro-Ministro acha que o problema é os impostos. Vai ter uma desilusão no final deste mandato. Vai ter uma desilusão porque não percebeu qual é o problema. E por falar em problema, gostaria de lhe dar alguns factos. Em 2023, a EDP lucrou mais 40%, mais 900 milhões de euros. Ontem, os seus acionistas decidiram distribuir 600 milhões de euros, mais de 60% dos lucros, ao Estado chinês, a quem o PSD, de pino na lapela, com as feras, as quinas e os castelos, decidiu entregar a nossa elétrica nacional. O Conselho Executivo da EDP pagou-se a si próprio mais 18%. Enquanto isto, os trabalhadores que ganham os 1.000€ tentavam negociar salários melhores. Uma negociação que foi boicotada pelo responsável das relações laborais da EDP, que proibiu um plenário de trabalhadores, que interrompeu negociações e que impôs uma atualização salarial de 3% abaixo do acordo de rendimentos, que não sabemos se o Sr. Primeiro-Ministro acha que é excessivo ou insuficiente, não está claro, e seis vezes menos que o aumento dado aos administradores. E se eu trago o caso da EDP hoje é porque ele é um retrato do pior que a economia portuguesa tem. Uma economia rentista que expora a sua posição de mercado nos consumidores e nos trabalhadores para ter lucros milionários que entrega ao Estado chinês. Uma empresa que vive do privilégio, da ligação ao poder político. O PSD sai, entra ao PS e o PS volta a sair, mas a EDP está sempre lá. Está sempre no Governo. Está sempre no Conselho de Ministros. Está sempre a mandar. E por isso mesmo não pagou ainda os impostos pela venda das barragens. A EDP é a empresa que vive do privilégio e que cria desigualdades, que contribui para os baixos salários. E a EDP não aumenta os salários dos trabalhadores, não é porque paga muitos impostos. É por ganância, é por ganância para ganhar mais e mais e mais e nem um cêntimo desses lucros fica em Portugal. E se trago a EDP hoje é porque toda a gente tem o direito de saber hoje, no dia em que discutimos o programa de Governo, o que é que este Governo tem preparado para a situação da EDP. A primeira coisa que fez, a primeira decisão que tomou foi recrutar o responsável das relações laborais da EDP, o mesmo que proibiu o plenário e que impôs uma atualização de 3% para ser o secretário de Estado do Trabalho deste Governo da Direita. Secretário de Estado do Trabalho da Direita. Aliás, não se surpreende, é um caso de vocação aquele doutor Adriano Rafael Moreira, pelo que já mostrou na EDP. O segundo exemplo do que este Governo quer fazer é cortar os impostos à EDP. O IRC sobre lucros milionários, são sim as grandes empresas que o pagam, de 21% para 15%. A eliminação de todas as derramas faz com que a taxa máxima passe de 31,5% para 15%. Metade do IRC. O programa do Governo é cortar para metade o imposto pago pela EDP. Que toda a gente escreva este número. 250 milhões de euros é a lembrancinha que a EDP leva deste Governo e a garantia no primeiro dia de discussão do programa do Governo. Se forem rejeitadas as moções de rejeição aqui apresentadas, amanhã sexta-feira, depois da hora do almoço, abre a happy hour das grandes empresas. A happy hour das empresas que vão deixar de pagar impostos. E a festa continua. São os salários mascarados de prémios que deixam de pagar contribuições para a segurança social, de contar para a carreira contributiva e de pagar impostos. E ainda estamos para saber se a tal unificação dos apoios no suplemento remuneratório solidário não vai solidariamente trazer os 75 milhões de euros da tarifa social pagos hoje pela EDP para dentro do orçamento do Estado. O Governo nem teve tempo de alterar o logotipo no papel dos despachos e já garantiu um jackpot histórico à EDP. Multipliquemos este exemplo por uma mão cheia de grupos rentistas, por uma mão cheia de grupos económicos que são a clientela deste Governo, uma elite de abutres ansiosa para se atirar à saúde, à educação, à especulação imobiliária, aos lares dos idosos, a quem quer entregar, que querem entregar ao privado. E temos o retrato de um programa, um Governo para a elite económica, um Governo disposto a mobilizar os recursos de todos, dos salários dos trabalhadores da EDP aos recursos do Orçamento do Estado para enriquecer alguns, alguns que não investem, que não aumentam salários e que simplesmente enriquecem e levam essa riqueza para fora do país, para fora das fronteiras. A minha questão é muito simples, Sr. Primeiro-Ministro. O programa começa por falar com o objetivo de salário mínimo de 1.000 euros em 2028 para logo depois dizer que o aumento do salário mínimo deve ser condicionado a fatores como a produtividade. A descida do IRC para a EDP é incondicional. E o salário mínimo de quem não consegue pagar a conta da Luz? E o salário mínimo de quem não consegue pagar a conta da Casa é incondicional ou há um compromisso deste Governo com o aumento do salário mínimo? E as carreiras dos oficiais de Justiça, dos professores, das polícias, dos profissionais da saúde? Como é? São incondicionais como o imposto da EDP ou há um compromisso deste Governo relativamente àquilo que vai fazer? Este é o aumento da frontalidade e a frontalidade tem compromissos claros, tem números, tem dados. Tudo aquilo que o Governo não tem no seu programa, a não ser claro. Já que pode a EDP.